No beiradeiro o cobra que pega a cigarra Cinta lá com o vanto dela e não assenta Se vira dela, radiofone e cantador Do mesmo modo que o bicho lá dentro Pula, se revolta, se mistura pra sair Do mundo em tripa e seguindo o canto seu Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino Digo e samba no cacunda Pergunta aonde vai Pergunta aonde vai o parente No quilombo do Dumbá Hello O antigo imaginário cristão Hello O autossuficiente solidão Hello O neurótico na concentração Hello 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 Meu egoísmo na divisão Hello A minha paz de espírito na imensidão Hello A minha paz no meio da multidão Hello Hello A minha paz no meio da multidão A minha paz no meio da multidão A minha paz no meio da multidão Que o louro criou Viva Deus e viva o mundo Oh que beleza natureza Que o louro criou A mata de Oxóssi A mata de Oxóssi O trovão de Xangô O vento de Yansã O lindo lago pra Nanã Eggert A mata de Oxóssi Comutenção O casoípica Que o samba vai acabar Que papo é esse? O samba é a nossa religião Total discórdia O samba é a alegria da gente Não vamos quebrar a corrente O samba não vai acabar Total discórdia O samba é a cultura africana Bandeira, mulata e baiana Cantando pro seu orixá Demorou, demorou, moriou Deixa disso e vem samba O Solar Brasil Music Festival Muito obrigado Muito obrigado Vida longa Vida longa solar Vida longa solar No céu de Zuri Vida longa solar Esse festival Veio pra ficar Força, muita força E buscar paz através desse festival Eu agora estou muito feliz Porque agora me sinto parte da família Agora se tem que dar Olá meu povo Que coisa incrível Queria agradecer toda essa produção Da Daú Que fez esse festival maravilhoso Chamado Solar Encontro de todo mundo Energia boa Astral Som bom Tá tudo pronto F Tchau 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 Tchau